A aventura de hoje, a cada nível o Minecraft fica mais realista E pra isso, eu vou ter que completar algumas missões Assistam até o final, porque tá muito legal E pra começar, o gráfico do jogo tá muito ruim Olha só esses blocos ao redor, eles tão com uma resolução péssima Sem contar os itens, tá horrível mesmo Coloquei até no modo criativo pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando Mas já voltei pro modo sobrevivência de novo O que será que acontece se eu quebrar esse bloco? Nossa, tá, apareceu um outro bloco muito, mas muito pixelado de terra Nem preciso falar nada dessas árvores A madeira e as folhas tão super diferentes Quer dizer que tá na hora de completar a primeira missão Assim o gráfico do jogo vai melhorar Tem várias missões diferentes E uma delas deve ter a ver com o Sonic Porque olha só o JP fantasiado de Sonic Será que esse daqui é o JP da escola de espiões? Sem spoilers por enquanto Porque a primeira missão é essa daqui do soldado Vamos ver o que é que tá escrito nesse papel Eu não tô entendendo nada Até a fonte, né? As letras tão horríveis Vou tentar traduzir Sobreviva cinco partidas contra zumbis? Já estou preparado pra primeira missão Tenho que sobreviver cinco rodadas nesse mapa Aonde zumbis vão aparecer a qualquer instante Tô escutando alguns barulhos de zumbi E não é que eles tão aqui mesmo Mas essa é só a primeira rodada Então talvez não seja tão difícil Vai embora zumbi Vencemos a primeira rodada Ainda faltam mais quatro E dessa vez apareceu um zumbi super esquisito Calma, deixa eu lutar primeiro com esses daqui de armadura de couro E esses daqui sem proteção Pra depois cuidar desse zumbi mais forte Ele também parece ser mais rápido que os outros Sem contar que é bem mais resistente Olha só, ele nunca é derrotado parece Nossa, será que eu vou conseguir vencer? Ou não? Eu tô achando que... Nossa, essa foi por pouco Pelo menos eu ganhei alguns itens Que acabamos de iniciar a terceira rodada E mais um monte de zumbi tá aparecendo E dessa vez eles tão ficando mais protegidos Calma aí que eu vou utilizar esses itens que eu ganhei Tem uma bomba que explode e derrota vários deles ao mesmo tempo Deixa eu coletar essas moedas Porque parece que eu consigo desbloquear algumas áreas do mapa Por exemplo, essa parte aqui de um shopping Vou arremessar outra bomba porque ela é muito forte E consegue derrotar vários desses zumbis ao mesmo tempo E vencemos a terceira rodada A cada fase tudo fica mais difícil e complicado Eu vou aproveitar que eles tão um pouco longe Pra tentar comprar esse arco e flecha É, deu certo E agora eu posso acertar esses zumbis de longe, né? Eu espero O problema é que eles tão mais rápidos também E tem uns mini zumbis Esse aqui é o mais chato de todos Eu tô tendo muitos problemas pra enfrentá-lo E agora tem esses zumbizinhos também Corre, corre, corre O que será que esse ovo podre faz? Deixa eu arremessar Como se fosse um veneno tóxico E eu tô preso, pessoal Foge, foge, foge Pra recuperar alguns corações E vamos continuar lutando Agora falta só esse daqui Pra gente vencer a quarta rodada E não foi tão difícil Conseguimos E agora começou a quinta e última rodada Eu não posso ser derrotado de jeito nenhum Vou utilizar essas bombas E tentar empurrar esses zumbis Pra eles não me encurralarem, né? Eu não posso ficar preso Se não já era, pessoal Sai pra lá, sai pra lá Seus zumbis chatos Beleza Isso aí tem mais um monte ali na frente Eu vou ver se eu acerto Ai, que susto Tem um aqui Eles tão muito pertos Eu nem percebi E parece que apareceu um chefão É isso mesmo Tem um chefão no mapa, pessoal Tem um chefão no mapa Ele com certeza é o mais forte de todos Eu vou tentar desbloquear mais uma área aqui do jogo Mas, é Eu consegui Pensei que eu não ia ter dinheiro suficiente Vamos utilizar mais uma bomba E agora eu espero que eu consiga derrotar esse chefão Pessoal Vou tentar acertar ele de longe Com as flechas Beleza Falta só esse chefão Pra gente vencer o desafio E o que? Ah tá Então quer dizer que o chefão Na realidade eram vários zumbis E eles são fortes Pessoal Vou ter que usar aqui o kit médico Vou ter que usar o kit médico Não deu tempo Não deu tempo de recuperar toda a vida E eles voltaram ali Vocês tão vendo? Eles tão meio que fingindo ser um zumbi gigante Pra causar medo Mas eles são todos pequenininhos Calma Vamos se afastar de novo Vou utilizar essa bomba E continuar acertando flechas Sem parar Sem parar mesmo Aí ó Ficaram pequenininhos de novo E agora eu não vou desistir não Agora eu não vou desistir não Eu vou lutar com todos eles ao mesmo tempo Tô com pouca vida Eu sei Eu sei que eu tô com pouca vida Mas eu não vou parar Até que eu vença essa rodada Isso Conseguimos Missão cumprida Eu tô muito feliz De ter completado essa missão Já dá pra perceber Que o gráfico melhorou bastante As coisas ao redor Não estão mais pixeladas Nem mesmo Os itens que eu tenho Pelo menos eu consigo enxergar E entender O que é que tá acontecendo por aqui Antes tava muito difícil discernir os blocos Os itens E até entender o que tava escrito E agora se eu quebrar esse bloco aqui A gente tem uma terra Que parece uma terra mesmo né Mas isso é só o começo Conforme eu completar outras missões O gráfico vai ficar ainda melhor Então vamos logo pra próxima etapa Que provavelmente tem tudo a ver com o Sonic Tá escrito aqui Pra gente completar uma fase do Sonic Quer dizer então que agora eu preciso completar Uma fase do Sonic Aqui no Minecraft Eu espero realmente conseguir Assim o gráfico do jogo vai melhorar ainda mais E agora o meu objetivo vai ser atropelar esse monstrinho aqui ó Pronto Já destruímos o inimigo E agora eu vou correr e coletar todas essas argolinhas Pra chegar até o final Vamos nessa Eu tenho que pular E ali na frente tem um caranguejo Já vou atropelar ele aqui também Já derrotei esse outro inimigo E uma ponte com um monte de peixe Vamos pulando aqui pessoal Eu tô correndo O máximo que eu posso Tenho que esmagar aqui Outro caranguejo Eles não param de aparecer E tem uma abelha gigante Que vai ser destruída Agora Isso aí A gente tá indo muito bem Vamos continuar Coleta todas as argolinhas Passa por essa ponte com um monte de peixe Vamos pular E destruir o caranguejo aqui Mais uma vez Toda hora que esse caranguejo aparece Eu já uso meus super poderes de Sonic E atropelo ele Eu desbloqueei um level secreto É isso mesmo? Eu não sei nem aonde eu tô Que parte é essa do mapa? Eu acho que é um desafio Olha só que legal Eu tô caindo aqui E tenho que desviar dessas bombas Eu não posso errar não A gente tem que sobreviver até o final Mas não encosta nas bombas Não encosta nas bombas É tipo uma super torre gigante É um dropper Ali na frente Está chegada Certo Agora eu vou tentar coletar Essa joia preciosa E consegui Mas galera Ainda não acabou Nós não completamos o mapa A gente não completou a fase toda A gente tem que chegar até o final Nossa quase que eu fui derrotado ali pelos espinhos Tem uma armadilha aqui Olha de novo esse caranguejo Não posso perder pra ele E essa ponte mais uma vez com esses peixes carnívoros Tá Vamos acelerar Está sendo muito divertido Tenho que admitir pra vocês que eu estou gostando muito aqui De jogar essa fase Estou gostando muito mesmo Vamos esmagar aqui Vamos esmagar aqui Esse bicho Ali na frente tem mais uma joaninha Que acabou de ser esmagada Uma joaninha Roubou né Acelera Atropela Desbloqueia aqui a fase E olha só que legal agora Nossa Um looping gigante Vamos nessa pessoal Está sendo muito da hora mesmo Pessoal Eu acho que ali na frente É o final da fase Eu estou achando que aqui é o final da fase Será Será que é Olha só Uma máquina Desbloqueamos aqui alguns pontos E Será que eu zerei Será que eu zerei agora o jogo Parece que sim Nós vencemos o desafio Eu tenho que admitir Que foi muito legal Completar esse level do Sonic E agora o gráfico melhorou ainda mais E as folhas das árvores Estão muito realistas É até difícil de acreditar Porque no início desse vídeo Estava tão esquisito Inclusive os itens Estão mais realistas agora Olha só Essas ferramentas Estão em 3D Esse sem dúvidas É um dos vídeos mais divertidos Que eu gravei pro canal Nem sabia que era possível O Minecraft fica desse jeito Tão bonito Mas ainda não acabou Tem várias fases pela frente O que quer dizer Que vai melhorar ainda mais Sem perder tempo Vamos pro nível Do agente secreto JP da escola de espiões Tá na área E a nossa missão É resgatar o mob Da prisão segura Pelo que eu tava vendo Existe uma prisão super segura Aqui no mapa E dentro dela Tem uma galinha E ela tá correndo perigo Essa galinha Não fez nada de errado Foram os mobs Malvados do jogo Que construíram esse lugar Eu não vou deixar eles dominarem o mundo Tenho que dar um jeito De entrar lá dentro E resgatar essa galinha Esse animal não vai ficar Mais aqui preso Com esses lasers E toda essa estrutura Eu trouxe comigo Algumas ferramentas Pra desarmar Essas bombas Aqui do lado de fora Eu vou ter que utilizar A tesoura Pra cortar Esses cabos Boa parte dessas bombas Foram desativadas Agora eu preciso Entrar ali dentro Sem encostar nesse laser Pra isso Eu tenho que ir um pouco De lado Desse jeito aqui Já tô quase passando Até agora Ainda não encostei Nesses lasers E entrei dentro Da base Mas ainda tem muita segurança Por aqui E eu não sei a senha Dessa porta Mas eu tenho alguns Outros equipamentos Então eu vou colocar Algumas escadas aqui Com muito cuidado Subir até o lado De cima Dessa base O problema é que tem Mais um monte de laser Mas talvez eu consiga Destruir com essa picareta Parece que não vai dar Muito certo Pessoal Eu tenho que ficar Abaixado mesmo E não encostar Nesses lasers Mas ali dentro Parece ter mais lasers Eu vou tentar quebrar Esse vidro Certo E agora eu não posso Errar esse pulo Porque senão Já era Eu tenho que ir Um pouco pra frente Com muito cuidado E pular Beleza Consegui entrar Dentro da base E quase Fui atingido Por esses lasers Agora é só descer Por essas escadas E olha só Aqui está A galinha Que foi presa Pode ficar tranquila Eu estou aqui pra ajudar E agora a gente tem que dar Um jeito de abrir Essa porta Pessoal Tem um papel na parede Com os seguintes números 1, 2, 3, 4 Só falta ser a senha Da porta Vou digitar aqui 1, 2, 3, 4 Não dá pra acreditar Eu podia ter tentado Isso antes Ao invés de ter construído Essa escada Ter que desviar Dos lasers E muito mais Enquanto a senha Da porta Era 1, 2, 3, 4 Pronto Agora sim Você está livre Mais uma missão Foi completa E agora o gráfico Do jogo Melhorou ainda mais Já dá pra perceber Que os blocos Parecem da vida real Isso é impressionante Não dá nem pra acreditar Sem contar Que eu consigo ver A sombra Do meu personagem As nuvens E o céu Também estão realistas As plantas Estão se mexendo E a água Desse lado Tem até Algumas pequenas ondas Só que com certeza Dá pra melhorar Ainda mais E é por isso Que eu estou com Essa roupa De Bob O construtor Porque a próxima fase Tem tudo a ver com isso Nosso objetivo É reformar A casa do aldeão Isso vai ser Bem tranquilo Ei moço Por favor Tem como você Reformar a minha casa? É claro que tem Seu aldeão Pode deixar comigo Muito obrigado Você é demais Deixa o like E se inscreve no canal Valeu mesmo Seu aldeão Eu espero que o pessoal Faça isso que você falou E também Ativem o sininho De notificações Eu vou desbloquear Pra você Temporariamente O modo criativo Que da hora Eu realmente estou No modo criativo Agora eu posso Reformar a sua casa Com ainda mais facilidade Tá na hora De trabalhar Bom Primeiro de tudo O que é que eu vou fazer? Substituir esse telhado De madeira Por um material melhor Essas escadas de pedra São mais resistentes E talvez dê até Um acabamento melhor Pra construção Estou gostando muito Do resultado Agora o próximo passo É substituir Essas escadas De pedregulho Por uma escada Um pouco mais bonita Então primeiro de tudo Eu vou tirar esses dois blocos E agora esses outros dois Da ponta também Essa porta é muito frágil E fácil de quebrar Então eu também Vou substituí-las Aqui no chão Eu vou utilizar Essa tábua de madeira Que dá um acabamento Bem legal E agora que a parte De dentro Já tá pronta É só colocar a porta E ela tem até vidro Muito mais bonita E estilosa Pra parte de fora Eu tô pensando Em utilizar Esses blocos Aqui No lugar do pedregulho Eu vou ter que tirar Essas tochas Temporariamente Olha só Como tá ficando bonito Tá dando um tom Diferente Mais rústico Pra casa E é claro Que eu não podia esquecer Também de trocar Essas madeiras Por uma outra madeira Um pouco mais chique E agora É só fazer a mesma coisa De todos os lados Aqui da construção Eu tô impressionado Com o resultado Tá muito bonito Isso daqui Todos os blocos Foram substituídos E eu vou devolver As tochas Pra cá também Muito obrigado JP Estou super feliz Com o resultado Essa casa Está linda demais Mais uma missão Completa E é por isso Que eu estou Com essa nova skin De lenhador A próxima fase Deve ter alguma coisa A ver com isso Já dá pra perceber Que o gráfico do jogo Tá ainda melhor Olha só Essa ferramenta Que eu tenho No meu inventário Ela tá parecidíssima Com o da vida real Super em 3D A mesma coisa Acontece com a pá E com o machado De ferro Olha que legal Pelo que eu andei vendo As físicas do jogo Estão muito parecidas Com a vida real Agora Olha só isso Quando eu quebro um bloco Ele é completamente Destruído em pedaços Isso deixa a aventura Com certeza Mais real Tá até travando um pouco Meu jogo Porque isso é muita informação Pra carregar Mas vamos logo Pra próxima fase Porque dá pra deixar As coisas ainda Mais realistas Que isso Nosso objetivo agora É coletar 10 madeiras realistas Essa com certeza É a missão mais fácil E rápida Do desafio Só preciso me aproximar Dessa árvore Que também tem Alguns detalhes a mais Que eu não tinha reparado antes Vocês conseguem perceber? É incrível Eu nunca pensei Que o Minecraft Fosse ficar assim Já vou coletar então Essa madeira E parece que a árvore Inteira desabou Pelo menos Eu já consegui Completar a missão Eu tô com muito mais Do que 10 madeiras Vou fazer esse teste De novo Olha só isso E épico A árvore Ela simplesmente sumiu Pessoal Ela foi destruída Não dá pra deixar De prestar atenção Também nessas folhas Reais Estão muito realistas Mesmo Então a gente quebra Aqui A árvore Vira pedacinhos E desaba E depois de completar Várias missões E desbloquear Novos levels O Minecraft Tá no modo Mais realista De todos Onde não existe Mais quadrados Vocês tão vendo Que tá tudo Diferente Até mesmo As construções Agora estão redondas Essa é a caverna Mais realista De todas Olha só Que maneiro Será que as árvores Também tão diferentes Pelo visto sim Olha só essas folhas A madeira Tá redonda Agora pessoal Nem sabia que era possível O Minecraft Ficar desse jeito Meu computador Tá até travando Porque o gráfico Tá muito real Vou fazer um teste Agora E utilizar esse machado Realista Pra quebrar a madeira Dessa árvore Que é Trava o meu Minecraft Os blocos Desabaram Mas O jogo quase Pifou aqui Pessoal Inclusive É melhor Eu parar de gravar Antes que eu perca Esse vídeo Chegamos no nível Máximo de realismo Até então